Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta no Minecraft Cruisal é melancia dramática. Ao meu lado aqui vão na sequência. Fala Sam. Fala Aline. Olá garotinhas. Fala aí monstro do lago Ness. E aí galera? Uma mistura de Ryu com quem? Com zumbi? E aproveitando o começo do vídeo, vou lançar um desafio. Olha bem, olha bem. Vou lançar um desafio. Já é um desafio achar esse meu anuncio. Não, vou lançar um desafio para os inscritos. Aí Sam, olha bem a minha skin. Duvido quem vai adivinhar quem é a minha skin, de qual game que é a minha skin. Quem jogou a Super Nintendo e Mega Drive vai saber quem é o dono dessa skin. Vamos lá. Como? Como é que o boneco se fala? Eu não reconheci. E ninguém me reconheceu também. Esses caras aí que ficam falando... Ah não, eu se eu tivesse entrado... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ninguém reconheceu, como assim? Ah não, o FG falou. Falou, aquele velho, olha lá do... Ah, mas depois que você deu 700 dicas, aí até eu reconheço. Nossa, a Aline que ativou neve, chuva... Ah não, ela desativou e eu ativei a moça do tempo. Desculpa aí a moça do tempo. Desativa aí. Achei uma caverna. Abóbora aqui. Não é mais necessário. O meu fala assim... Eu vou matar o Whitney Houston. Não galera, eu tô com fome, eu preciso comer alguma coisa. Cara, a gente ficou tanto tempo que eu vou ter que... No jogo. Tá tenso esse negócio de achar a melancia. Eu voto de cada um usar o modo criativo só pra voar. Eu voto contra. Que criativo, cara? Nossa, eu até solvou o seguinte, cara. Ah, eu caí numa caverna. Da fuca, eu vou morrer. Eu voto a favor da gente pegar o modo criativo e achar a melancia com ele. Eu voto contra. Ai meu Deus, ajude-me. Vamos lá, entendi. TP em mim? Como é que é? O cara tá no perigo e quer levar os amigos juntos. Essa senha. Vou dar TP no FG só pra ver. Não, pode, acabei de sair. Consegui sair do buraco. O cara entra num buraco e quer levar todo mundo junto. O cara entra num buraco e quer levar todo mundo junto. Outro que? O que é dungeon? Dungeons & Dragons. Cavuca aqui, Rafael. Fica aí. Fica no meio aqui. Aí. Nossa, meu, o cara tá sangrando. É palhaça, é palhaça. Fica aí. É só lá que tem buraco. Vamos ver quem vai cair no buraco primeiro. Eu vou tirar um fight com você, Rafa. Olha lá. Merancinha, merancinha, merancinha. Foi você que colocou tochas aqui, Santos? Como que? Eu não. Deixa eu te falar. Como que ele vai levar o cachorro junto? Ui. Tem nada aqui, ó. Ui. Aaaaah. Matou. Mas tava seguindo a linha aqui até um certo tempo. Pera aí. Ué. E aí, velho. Da barriga branca. Tô de volta. Não foi necessário. Pegar aqui minha espada e correr de todos. Tem que achar uma mina abandonada, gente. Por quê? Na mina que tem anuncia? Pra ver se acha algum baú. Não. Pra ver se acha algum baú. Vai ter. Ela falou tão bonitinha, né? Pra ver se acha algum baú. Como se fosse fácil. Eu tô seguindo o véio, que o véio não aguenta nem correr esse véio. Ainda bem que eu sou o Elian, ouvindo. As nossas skins do Let 4 Dead, viu, pessoal? Nós não achamos aquela moreninha pro Rafael, achou que tinha? Não achamos ela. Tinha o Luiz. Tinha o Luiz e ele não quis pegar. E vou colocar uma skin que ninguém vai reconhecer. Eu consigo, velho. Pegar um jogo que só saiu na Europa. Deixa aí. Vai reconhecer o caramba. Tem um negócio azul ali, ó. Descrito pra reconhecer, tenho certeza. O que a gente tá procurando é que cor será, hein? Vai lá, Rafa. Pegue a Luiz. Aqui é o... Ah, não. Achei que era uma cabela. Ah, a gente não pode pesquisar a foto só pra ver como é que é? O quê? A foto da semente de melancia. Você vai ver como é que ela é? Não. Tem que ser... Só achar melancia, velho. Achando melancia. Mas eu acho que melancia nesse deserto de Saara aqui é difícil achar. Não, ela já saiu do deserto faz anos, cara. Eu tô no meio do mato, maluco. Aí eu canine aqui no deserto. Ah, vocês dois são no Basco, né? Eu e Sam, nós estamos no meio do mato aqui na selva amazônica, transgenitora, prima do Pantanal. Transgenitora, é? A gente sabe o que é isso. Ela que criou o Pantanal. Seria progenitora, né? Não, transgenitora. Porque aqui passa carro. Transgenitora, é? Aqui passa galinha, pato, vaca, nóis. Coelho, que tem um coelho aqui. Eu vou matar ele aqui. Esse cara tá falando, né? É o Sanquica. Um coelhinho. Matei um coelhinho. A Páscoa não terá mais esse ano. A Páscoa não passou já, cara? A Páscoa? Já, claro que já passou. Não, ainda não, hein? Ah, como que não? Ah, gente, eu tô chegando em um terreno bem mais verde que aquele. Baldio. Terreno baldio. Não, mais verde que aquele, ó. Caraca, velho. Quanto mais ando, mais deserto aparece. Vai lá no Sahara, hein? Sahara. Eu queria que as pessoas deixassem no comentário se quer que eu troque de textura, porque eu esqueci de trocar. Eu não voto mais nenhuma textura. Textura. É, eu gosto de dar uma textura normal. Mas é porque o Rafael Aline tava usando. Mas eu vou usar pra ver como é que é. Acabou que eu esqueci de trocar. Ó, cara, tem flores. Ainda tem que ter aqui a melancia, velho. Ah, meu Deus do céu. Tô usando ela pra todo sempre. Não vou mudar mais. Eu acho que eu tô usando ela também. Ó, você viu a Aline rezando no Minecraft? Para todo sempre, amém. Hum? Acho que eu achei. Acho que eu achei. Acho que eu achei. Não, nem vou dar TP que é outra furada. Não, acho que eu achei. Não dá TP ainda não. Acho que eu achei. Não dá TP ainda não. A hora que eu achar, eu quero que todo mundo... Ele acha. Ele acha que achou. Ele acha que achou. É, é isso que eu ia falar. Ele acha que achou. Tudo bem. Ficou tirando. Ficou tirando. Ó, vou mostrar pros inscritos, hein. Nossa, o Rafael mais que depressa deu teleporte. Aqui, Rafael. Vê se não é. Aqui, ó. O que? Aqui, ó. Aonde? Na minha frente, aqui no baixo. Aonde você tá, velho? Os... Os Villain de Peoples ali. Acabou tá teleportando em mim. Vê o que eles têm ali. É, nossa. Que melancia linda. Ó. Pega a semente. Ó. Muda de carvalho e... Roseira. Não é, não é coisa. É. É vermelho. Deu pra dar uma enganadinha. Aí, eu tava procurando uma mina. Tô procurando uma mina aqui. Tô procurando uma mina aqui. Tô procurando uma mina aqui. Tô procurando uma mina? Seus carvalho. Uma mina que você achou não é mina abandonada. Tá cheio de zumbis aqui. Aham. Não, 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 não. A mina abandonada é aquelas minas que... Começou o que? A mina abandonada é aquela menina que você deixa ela de lado. É, não. É aquela... É aquela... Não, eu ia falar sério agora. É aquelas minas que tem madeira no fundo. Tem... Um monte de respal de bicho. Mina só de buraco. Eu faço uma aqui e vira mina. Tem que fazer... Tem que fazer... Ou então pode ser aquela também. Tem que fazer... Umas tochas aqui. Minas teus cabelos da hora. Tem um fogelão. Achei, Rafael. Achei, Rafael. Eles vão ficar de queixo caído. Achei o que? Chega aqui, Rafael, pra você ver se não é. Cadê, Rafael? O que eu quero dizer? Olha aí, ó. Ah, esses aldeões também não servem pra nada, né? Olha aí, já quebrou o negócio, cara. Que abóbora, velho. Trocam por nada. Prima da melancia, maluco. Coisa inútil aí, ó. Não quer dizer que a gente já tá perto. É inútil. Gostei da ideia do adeiro. Perigudo. Aqui é cheio de planta diferente, cara. Olha pra você ver. Não é possível que não tenha uma mela. Quando tiver uma mela, a gente põe a foto da mulher melancia aqui no jogo. Aí vira melancia. Quem ganha essa mulher melancia? Queimando. A Lini parece que comeu a melancia. Não parece, Alini? Quê? What the fuck, cara? What the fuck, velho? Socorro! Help! A Lini parece que comeu melancia. Como assim, velho? Não, ela parece uma mulher melancia, que eu falei. Ah, tá. Igual o Ziggy. Igual o Ziggy. Quem já viu o Facebook da Lini? Não. Pode procurar lá. Meu Deus, cara! Ele tá falando sério? Socorro! Claro que não, né? Ela parece com aquela menininha lá do Minecraft lá. da série do Sam lá que tá jogando com a Sofia. Que menininha da série do Sam? Aquela menininha lá que você foi conversar com a Sofia lá no monte de... de NPC lá de uma vilinha. Ah, conquistador? É, uma lourinha lá. É, uma lourinha lá. É, sim. Aí sim. Ah, cara. Aline. Oi. Tem alguém reclamando aqui. Ih, tem um bicho! Vem cá. Ó, 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 ó. Ó, o Henderson é um tiro de letra. Eu matei ele na hora. Ele me... Ah, ele bateu em mim. Solta a menina malouco. Solta a menina malouco. Grita aí agora, bicho. O Rafael tá trapaceando ali, ó. Batendo uma folha que eu achei que era... E aí, Aline? Vamos achar alguma coisa? Parece uma samambaia. Ó, é uma questão de honra achar essa melancia. O Rafa tá... Ó, a Rafa tá dando ideias pro... Samambaia agora. Ah, sério. É uma folha de samambaia, cara. Não é mulher samambaia. É, é, é. Ah, sim. Estamos aqui com a mulher de samambaia. É mulher cebola? Não, mulher melancia. É o cebola. É o cebola. É o cebola. Será que tem um bafão? Será que tem um bafão? Eu achei a mulher melão agora. Tem a mulher uvas? Não sei, mas tem a mulher pepino. Mulher o quê? Mulher pepino. Essa eu não quero encontrar, não. Cara... Na boa. Na boa. Eu achei um paraíso. O quê? Não sei. Tem uma cachoeira de larva. Mentira. De larva? Tem nada de paraíso. Olha lá na frente, lá. Uma cachoeira de larva. Cara, estou andando o mapa inteiro que eu não achei nada. Eu não estou conseguindo puxar de jeito nenhum, cara. A gente vai abraçar nessa melancia aí, ó. Tem como a gente criar uma, não? Melancia? Ninguém tem deixado nos comentários onde a gente acha melancia? Ah, falaram nas minas. Já falaram nas minas. Falaram que a Aline achou a... 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 A seme... Eu achou o nariz. Eu... Quem for a favor aí de a gente usar o game mod? Não. Não. Tira o OP dele, cara. Tira o OP, velho. Quando ele precisa TP, a gente TP ele, velho. Que porra. Não. Não me abandone. Ai, veja. Estou em um lugar aqui muito alto, cara. Acho que eu vou lá naquela cachoeira ali, hein. Ué, achei uma cachoeira de... Ah, está aqui a caverna ali. Cachoeira de larva, mano. Nossa, o Rafael está longe de mim. Agora que chegou aqui. Você está falando na pedra, seu maldito? Mas lógico. Eu estou procurando, não estou passeando. Não. Não, eu estou passeando, né. Não é que é cheio de larva aqui procurando as coisas. Ai, 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 ai. Ouch! Eu vou entrar dentro desse buraco aqui, cara. Na boa. A galera, já, já não vai mais gostar dessa série. É, porque a gente não acha nada, né. Mas a gente está procurando. Eu não estou brincando, não. Estão vendo? Eu também estou procurando. Eu também estou procurando. O problema é que o Rafael não deixa eu procurar. Ah, te lasca aí, ô, negão. Eu estou procurando. Você que está brincando de lavinha aí, ó. Cadê a Lini? O que você está fazendo? Eu estou fora aí. Aqui eu põe uma pedrinha para a lavinha. Ai, fica para trás aí no bosco, ó. É, está dentro, ó. Se você está queima no inferno, ó. Ah! 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 Se palea se palea se palea! Tô pegando o ferro, tô pegando o ferro Cheguei aqui na ponta da cachoeira de Larme É possível que aqui não tem uma mina Eu tô numa mina Mas a mina sua tem madeira? Mina tem madeira? Não, tem as minas abandonadas Aquelas minas abandonadas, olê olê olá Tô vendo essa aranha, quer me empurrar Quer me empurrar palhaço, sair pra lá Eu conheço uma menina que se chama Rafael Minha espada tá aí no final Rafael, você quer ver a cachoeira virar lenda? Vou diminuir 100% Ai! Ai, ai Tô me dando flechada aí mesmo, é fechadão Headshot Headshot É, sou melhor que você na sniper Daí, sou sniper, seu noob Caraca, tô cansado de subir, agora que eu subi A cachoeira acabou, olha lá Olha lá o porquinho, headshot do porquinho Errei Nossa senhora Aí, o zumbizinho atrás de vocês, é o FG? Montar na galinha Noi, esse bate com força, viu? Ele vai ser um amigo, né, FG? Ui Nossa, esse FG vai virar lenda já já Ai, ele bugou aqui no chão Uuuu Cara, achei até redstone, velho Nossa, eu preciso comer alguma coisa, eu tô morrendo E o FG tá aqui na neve Tem que cavar aí pra ver se encontra Ó, tá nevando mesmo aqui ó Ai galera, pra vocês que achavam que não ia nevar Nossa senhora Isso tá nevando Tô na neve procurando melancia É, na neve Na neve Não, eu tô andando Estou percorrendo o mapa Achei lava Eu tô na lava também Lava, Rafael, nós achamos várias vezes Essa teoria da mina abandonada Não tá rodando hein galera Eu tô seguindo as dicas da galera Rafael, vem aqui Vem correndo aqui e pula Onde que eu tô? Vai, vem correndo e pula Vai cair na água Pula, pula, pula Ah, tá bom Boa, já até pulei já Vou cair na água Ô, você não pode confiar na gente não Pula, pelo amor de Deus Onde você desceu? Tô descendo aqui nos barrancos Oh, eu não tenho certeza não Mas eu acho que melancia não tem no mapa Olha a chuva aí Olha a chuva Olha que tem, faz parte do... Faz parte do jogo velho Como que não tem? Não, não vai... Melancia eu acho que é só em mina mesmo Em caverna Ah Já achei melancia velho Achou? Não, aqui não Mas achei andando Nossa senhora Enfim Enfim... Enfim... Todo mundo com os olhos brilhando Enfim, vamos no meio da... Vamos nessa floresta aqui Oh Ah Paiassas achou que ia cair na água Calca a boca na beira da terra Fala que se você não pulou Acheu que ia cair na água Achei que ia cair na água Já caiu moerdinho Na beira da água Cabecinha na água Da tepei aqui que eu tô aqui onde você morreu Foi quente achando que ia cair na água e morreu na beira Meu nome tá Rafael Gamer Underline, tudo junto Você lembra que lado que eu tava indo? Era pro lado de cá? Você tava indo pro lado de cá Nossa, essa água precisava parar, hein Subi aqui em cima da árvore aqui Opa, tô ouvindo barulho Barulho de que? Debaixo da terra Já GG, vou dar TP na Aline Ouvi barulho Enfim, vamos subir aqui em cima pra ver Se a gente já está com alguma coisa Eu vou continuar percorrendo aqui, ver se eu acho uma melancia A gente tem que achar, pra achar essa melancia, mina abandonada Eu tava numa mina abandonada gigante Não, mas aquelas minas que tem madeira dentro dela Você nunca viu mina abandonada com madeira? Sim, sim, já Então, é dessas que a gente vai achar Uma melancia a gente não acha na natureza, assim Esparada no mundo afora Marcha sim Opa, luz Tem uma luz aqui esquisita, hein Você colocou a luz aqui Deve ser lava, né? Deve ser a lava daqui de cima Então, eu que passei aí Deixei uma tocha Ó, flora a gente acha muito É pra cá O som, não é? Nossa, já é o terceiro episódio Que a gente corre atrás de melancia e não acha Olha, achei um lugar cheio de creeper e ovelha, cara Mas muita creeper, muito ovelha, velho Ele tem melancia Vem comparar com a sua ficar de dia, pelo menos Pra ficar mais fácil pra procurar Mano, acabei de desligar a sua... Laline! Ai, meu Deus Tô ouvindo água agora Opa Tô ouvindo um som de água aqui Cara, vocês viram vacas aqui? Não, né? Não, eu tô... Achei, Sam! Achei o quê? Achei um vão aqui, ó Buraco é fácil achar, né? Vem cá E ela fala numa boca a boca Achei, sim! Achei, Sam! Eu achei que ela tinha achado melancia Já tava dando TP nela Não, e eu já tava com a barra já preparada aqui É, já tinha... Não, o meu já tava barra TP já Eu vou fazer isso aí Tem muito porco aqui, ó Aqui, ó, tem muito porco Cara, não é possível que não tenha melancia por aqui, velho A gente já tá longe da casa da gente É, não podia ter colocado assim, velho Tô escuro aí, cara Sério mesmo, eu tô ficando chateado com esse mapa Ó, achou uma caverna aqui Toma aí, porquinho Só vou me ligar em você, cara Da carne Entra na caverna, hein, olha A caverna Out! Nossa, eu tô indo... Out! Tem dois esqueletos aqui Aí, matei O que será isso aqui? Achei um negócio grande, hein Deixa eu ver o que é Vem cá, salami Vem cá, salami Tem uns morceguinhos aqui Salami Foi mal, hein, morceguinho Te bati, foi mal Ah, não, velho De rocha Vamos ver o seguinte Vamos procurar Mais ilha NPC Tem lobinhos aqui Lobinhos eu tenho muitos ossos Mas você dá TP E olha aqui, a gente tem que achar O sexta-feira, a Friday Galera perguntando quem é o Friday Friday é um... Um cara do jogo Tem que achar o... Aquele... Aí tem que achar sexta-feira Que tá escondido em algum lugar Nossa, se eu achar sexta-feira Eu vou matar ele tanto Aqui tá cheio de vaca Aqui, ó Ó, achei cavalo Será que dá pra gente andar neles? Pra procurar? Fica mais fácil Vamos lá Eu tenho o celo aqui Vai, cavalinho Celo? E o bicho? Armadura não, é armadura Deixa eu dar osso pra ele Deixa eu ir Ele não quer deixar ele não Nossa O FG tá procurando bastante Essa melancia aí, hein Nossa Eu tô aqui numa caverna Tá tentando montar num cavalo Que nem tem celo aí Por que eu não consigo montar num cavalo? Porque ele não tem celo? Carne de zumbi, deixa Deixa eu ver Não, tem que pular Tem que deixar... Tem que dar cenoura pra ele, né não? Não Tem que ficar em cima dele Ele vai jogar fora Ele fica em cima de novo Vai jogar fora Ah, tem que ir amansar Ah, eu tô batendo Deixa ele por aí Achei 230 cavalos Ah, achei outro deserto, hein No deserto do Saara Tem NPC Junto com a Anamara O quê? Anamara Anamara Anamaria Brada Nossa, achei que eu tinha deixado no deserto Achei três pedacinhos de terra Eu podia trocar o nome dela Porque pareceu na minha brega Brega Ana Maria é brega Não, não, gente É a maior coisa que dá na minha Maria é brega Se eu achar essa melancia Quem achar É o Salvador, cara É o Salvador Quem achar espera o outro da TP pra ver, hein E vai ser o campeão Vai ser mesmo Nossa, o campeão tá difícil Porque não vai achar essa melancia Que nem com a ajuda dos deuses Eu tô longe, viu, cara Nem com as esferas do dragão A gente acha isso aqui Nossa, que buraco Instalar Instalar? Instalar o quê, velho? Windows? Vai lá Instalar Windows Dozão Estragão Vamos tá Buscar As esferas do dragão Quem lembrou essa musiquinha? Achei Achei Rafa Só você Achei Rafa Você nunca assistiu o Dragon Ball? Eu assisti em outro país, né, velho? Eu sei, mas eu tô falando A galera aqui lembra A FG lembra A Aline lembra É que eles cagaram pra mim Como de sempre Eu lembro o quê? Eu sei Da musiquinha do Dragon Ball Eu lembro Está lá Esse é o ar Não importa o que acontece O coração Se foi Abriu Emoção Cagou Caí no buracão Não, daí você já tá Nossa, caí no buracão Você já tá zoeiro já Cara Eu tô em tudo quanto é lugar E não acho Ah, eu tô cansando já Isso aqui Acho que o cavo cai na chanada E mataram algumas vacas Para me alimentar Eu não mato vaca Porque eu vou na Índia Daqui um tempo Se pegar o balde E botar perto da vaca Tira o leite? Ah, tira Não, mas não alimenta nada Leite tira veneno Tira veneno? Mas não alimenta Não Ah, que lag, velho Lag, lag The lag is on the table The lag The lag The lag is on the table Como é que era aquela musiquinha da cabritinha? Meia lua inteira Tu ba Na cara O que? Hã? Que te acha isso? Do nenenzinho da cabritinha Eu esqueci Nenenzinho da cabritinha Pega sua perninha Enfia na bundinha Eu vou ficando por aqui É, e GG mesmo, viu? GG mesmo É isso aí, galera Nós vamos ficando por aqui Essa melancia está muito difícil Daqui um dia Vai virar suco Fala, tchau aí, Sam Falou, galera Até a próxima Aline Tchau, pessoal Até a próxima Rafael Falou, galera Abraço Então, galera Fiquem na próxima Episódio Eu tenho certeza que eu vou achar Abraço Falou Sam, eu sou